Música Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendiga as suas vozes e as mulheres e bendiga o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Lucas 1, versículo 39. Quem achou diga, achei! Achei! O bom! Então vamos lá. Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às preces, às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e sardou Isabel. Ora, apenas Isabel, não deu a saudação de Maria, a criança esclareceu no seu ser. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Leia comigo. Bendiga as suas, minhas mulheres e bendiga o fruto do teu ventre. Donde me venhas, na honra, de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança esclareceu de alegria no meu ser. Venha, returada, és tu que triste. Pois se ande cumprir as coisas que, na parte do Senhor, te foram ditas. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor! Amém! Nós vamos falar sobre essa mulher. Bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu. Quando a gente fala bendita, já lembro de bem, não é? Ou seja, é uma coisa boa. Quando a gente fala maldita, já é uma coisa ruim, não é? Muito bem. Eu tenho três filhos. Dois filhos de coração, que eu ganhei assim que eu casei com o meu esposo. E um deles é aquele dia de Maria, a tia lá no cantinho. Ele ganhou no cantinho. A Tainara. Quando eu me casei, eu tinha de 13 para 14 anos. É o primeiro filho do coração que Deus me deu. E também o Mateus, que hoje tem 14 anos. Na época, ele tinha três filhos para quatro filhos. E eu quero abrir meu coração para vocês. Posso? Pode? Pode. Um dia ela fez uma poesia na escola. E aí era para você falar, né? Da sua mãe, da sua madrasta. E aí ela fez a poesia. E escreveu no título. Boa madrasta. Aí escreveu lá que a gente era amigo. Partilhava, que eu escutava, que a gente era companheira, né? E tudo aquilo faz. Fiquei muito feliz. Mas algo ficou gravado no meu coração. Parece que a gente fala assim, madrasta. É má, não é? A gente lembra isso. Mas não é. Nesse caso aqui é a lenta da mãe, né? Mas madrasta. Ela não quis por madrasta. Ela quis por boa madrasta. Amém, não é? Alegra muito o meu coração. Por que eu estou partilhando isso com vocês? Porque Isabel falou para Maria. Bendita é sua entre as mulheres. Amém. Ela elogiou. Ela reconheceu. Ela falou bem de Maria naquele momento. Bendita é sua entre as mulheres. E bendita é o fruto do teu reino. Irmãos, nesse momento eu quero partilhar com vocês. Sobre uma pessoa muito especial. Que é a nossa mãe. Que é a pessoa de Maria. Que é a Maria mulher. Que é a Maria mãe. É a Maria esposa. É a Maria serva de Deus. Você já pensou em Maria dessa forma? Como que era a mulher Maria? Como que ela falava? Como que ela se vestia? Como que ela educou Jesus? Como que ela ensinou Jesus? Como que ela orava? As vezes a gente lembra de Maria. Só como a gente conhece as imagens. Nas focos. Né? Nas estágadas. Eu quero te convidar nessa tarde. A conhecer um pouco mais da pessoa de Maria. E que Deus me desse a graça. De conseguir passar por vocês. Compartilhar por vocês. Isabel falou no versículo 45. Bem-aventurado és tu que creste. Pois se onde cumprir as coisas da parte de Deus foram dicas. Nós temos ouvido estes dias. Toda a trajetória de Nosso Senhor. As palavras de Maria. O anjo a visitou. Anunciou que ela seria a mãe de Deus. Quando o anjo visitou Maria. Ele falou. A ave cheia de graça. O Senhor é contigo. Irmãos. Maria é a mulher de fé. Maria foi uma jovem. Criada desde a sua infância. Conhecendo as escrituras. Os seus pais. Eram fiéis as escrituras. E ensinaram para Maria. As escrituras sagradas. Em Isaías. Não vamos abrir. Mas Isaías o profeta. Já anunciava. Que Deus reenviou o Salvador. Através de uma virgem. E todo aquele povo de Deus. Já esperava a promessa. O Messias que virá. O nosso Salvador. Ele virá. E virá de forma simples. Ele nascerá de uma jovem. Jovem. Aí a gente pensa. Nossa. Uma jovem. Tão nova. De 14, 15, 16 anos. Mais ou menos. Assim diz a história. Historicamente. Dizem que é essa idade. Aí a gente pensa. Mas essa idade. O jovem é um experiente. Viveu tão pouco da vida ainda. E Deus deu essa grande missão. Para uma jovem. Mas essa jovem não é uma jovem qualquer. É uma jovem que conhecia as escrituras. Era uma jovem que tinha uma relação. Um relacionamento com Deus. Maria fazia as suas orações. Maria meditava a palavra. As escrituras. E no decorrer das histórias. Nós também vamos conhecer do Evangelho. A palavra de Deus fala. Que Maria ouvia aquelas coisas. E matava no coração. Então Maria tinha essa característica. De ouvir. De conhecer. De viver experiências. E repetir. E meditar. No silêncio. Maria é uma mulher de fé. A palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos. Deus é testemunho de Davi. Ele fala lá. Que escolheu Davi. Vocês sabem quem é Davi? Sabe? Aquele pequenininho. Pastor de ovelhas. Que com uma pedra. No seu alforço. No seu estilíde. Não é? Jogou na cabeça. E jogou. O grande. O Deus. Esse é o Davi. Tinha muitos irmãos. Fortes. Fiqueiros. Bonitos. Mas Deus escolheu. Aquele que era pequeno. Mas que tinha fé. Grande. Que dependia de Deus. Que sabia o tamanho do seu Deus. Deus deu o testemunho de Davi. Falou. Eu escolhi esse homem. Porque ele é um homem segundo o meu coração. E que fará em tudo a minha vontade. Depois você vai pegando aí as minhas apóstolos. Você vai ver essa passagem. No capítulo 13. Viu? Deus deu o testemunho de Davi. Para naquela circunstância. Naquela situação. Ele manifestar a vitória do céu. Sobre todos os filhos de Deus. E o bom de Deus foi vencedor. Irmãos. Com Maria não é diferente. Deus escolheu Maria. Bendita entre todas as mulheres. Todas. Deus sabe tudo. Do presente. Do passado. Do futuro. Ele sabe tudo. Ele escolheu Maria. Para ser a mãe do Salvador. Ela é jovem, não é? Inexperiente. Frágil. Maria era frágil? Não. Maria era forte. Porque a força de Maria vinha da palavra. Vinha da sua vida. Isabel. Falou que quando ouviu a voz de Maria. A criança se prevencia no ventre. De alegria. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Irmãos. Onde Maria vai. Onde Maria chega. Ela traz a luz. Ela lê a luz. Quando nós olhamos para Nossa Senhora. E eu falo para vocês. Na minha caminhada. Desde o início da minha caminhada. Foi marcada pela presença de Maria. A minha primeira experiência com Deus. Foi através de Nossa Senhora. Num cenário. No momento de oração. Diante da Virgem Maria. Ela falou no meu coração. Vai que o meu filho te espera. E daqui a dia em diante. Nossa Senhora me falou assim. Vai. Não. Ela pegou na minha mão. E me levou. Até Jesus. Quando Maria ensinava Jesus. Que educava Jesus. Que ela ensinava para Ele. Que Ele não veio. Somente para aquele povo de Israel. Aquele povo de Deus ali. Não. Maria ensinou para Jesus. Que Ele veio para salvar a humanidade. Toda a humanidade. Maria era atenta aos detalhes. Ela tinha uma consciência. Ela viu como que era aquela sociedade. Aquela opressão. Aquela guerra. Aquela luta. O povo vivia o atribuído. Precisava de um salvador. Precisava? Sim ou não? Sim. Por isso que o Pai enviou Jesus. Para salvar o povo que já estava nas trevas. Estava perdido. Estava longe da graça. Estava preso nas leis. Que era escravo do pecado. Irmãos. Maria conhecia a palavra. Maria se colocava na presença de Deus em oração. E Deus sabia. Que na simplicidade dela. Que nessa espiritualidade que ela tinha. Ela ia educar Jesus para ser um grande homem. O homem que nós conhecemos de Jesus. Foi educado pela Virgem Maria. Se o meu filho hoje falar para você. Depois que você deu um copo d'água para ele. Ele fala assim. Obrigada. Foi porque nós ensinamos. Eu como mãe. Meu esposo também como pai. É uma época. Se você abre a porta para alguém entrar. Ele fala obrigado. Se você está ali dando um jeito de peso. Para carregar alguma coisa. E o outro vai lá e ajuda. Porque alguém ensinou ele. Irmãos. Como Jesus é maravilhoso. Como Jesus é esse Deus que olha para cada pessoa individualmente. E não fazia distinção de pessoas. Não importava se era samaritano. Se era estrangeiro. Jesus olhava para o ser humano. E eu falo para você que ele. Dessa forma. Ele não dependeu da sua natureza divina. Ele era homem 100%. E esse homem maravilhoso que nós conhecemos de Jesus. Foi formado pela igreja. Escritos dizem que Nossa Senhora passava tempo com Jesus. Ensinando as escrituras para ele. E eles discutiam. E falavam. E conversavam. Se nós olharmos. Aquele momento que Jesus se pede. E depois de três dias. Maria encontra ele conversando com os doutores lá no templo. O que Jesus fala para Nossa Senhora naquele momento? Lá no versículo 2. Pertem comigo. No capítulo 2. Perdão. Capítulo 2. No versículo 48. Olha o que é a página. Capítulo 2. Versículo 48. Quando eles ouviram. Ficaram admirados. Isso? Os doutores. E a sua mãe disse. Meu filho. Que nos fizeste. Eis que teu pai e eu. Mandávamos a tua procura. Cheio de aflição. Respondeu-lhes ele. Por que me procurávais? Não sabias que devo ocupar-me. Das coisas de meu pai? Palavra de salvação. Quantas vezes Nossa Senhora falou para ele. Que ele tinha se ocupado das coisas de Deus. Quantas vezes a mãe já tinha falado para ele. Da missão que esperava. Que o esperava. Do homem que ele ia ser. Do Salvador que ele ia ser. Da obra que Deus ia realizar. Que o pai ia realizar. Através dele. Aquele momento ali. A gente pensa. Nossa. Mas Jesus. Vai não me educar. Porque a mãe dele. Não. Ele só lembrou. Ela é mãe. Só não lembra. Não. Nós já conversamos sobre isso. Eu estou aqui. Cuidando das coisas do meu pai. Essa é a intimidade. De Maria com Jesus. E de Jesus com Maria. Irmãos. Maria é uma mulher de fé. Quando Maria aceitou a missão de ser irmã do Filho de Deus. Ela estava casada com José. Já era prometida. Já tinha compromisso. Mas ela não teve medo. De correr o risco. Sabia que Maria poderia ser afebrejada? Vocês sabiam disso? Naquela época. Quando a mulher era pegando o telho. Os dondores da lei. Os sacerdotes. Daquela época. As autoridades religiosas. Colocavam a pessoa lá no meio do círculo. E eles pegavam pedra. E matavam a pessoa. Por quê? Porque ela foi pegando o telho. Maria correu esse risco. Ela já era prometida. Nossa. Eu vou ficar grávida. Eu sou prometida com José. O que eu faço? Não é? Ela conhecia a lei. Mas ela não teve medo. Por quê? Porque ela confiou. Irmãos. Quando Deus falar para você fazer algo. Confie. Não temos. Confie. Com todas as forças do seu coração. Porque o nosso Deus. É o Deus do universo. O nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Irmãos. Se nós agimos menos que isso. Nós estamos diminuindo o tamanho do nosso Deus. Precisamos ser homens e mulheres de fé. Como Maria. Maria recebeu a missão. E ela exerceu a fé. E confiou. É Deus que está me chamando. É Deus que está me dando essa missão. Então Ele vai fazer. Bença-me a sério do Senhor. Faça-se mim. Segundo. E uma. A. Eu quero falar para você também de uma Maria. Que é uma mulher de virtudes. Nessa hora que eu não lembro a uma irmã. Que Maria assumiu a missão de ser filho de Deus. Que correu o risco de ser atendido. Que correu o risco de perder o seu esposo José. Porque se a mulher está noiva E chega grávida Para o seu noivo E aí? De quem é esse filho? Meu não é Ele poderia fazer isso Ontem nós unimos Nas angústias de José De rejeitar a Maria Nós ouvimos na pregação ontem Irmãos Mas Deus é fiel Se Ele fala alto para você Ele cumpre Ela confiou O que Deus fez? Mandou um anjo para falar para o José Não tem a ver de receber Maria não Esse ente que vai nascer dela É o filho de Deus Confia Deus vai envolver vocês De todos os lados Para que aquilo que Ele falou Se cumpra Deus é o filho de promessa E Ele promete Amém? Vira para a pessoa que está te chamada E fala assim Irmão Se for irmão Você fala irmão Viu? Irmão Se Deus falou Acredita que está Ele vai cumprir Não sente a cabeça dura Amém Quando Nossa Senhora assumiu esses riscos Ela confiou Ela exerceu a novidude Da fortaleza Confiar Depender de Deus A minha força está em Deus Minha força E o meu canto é o Senhor Irmão Se você tem Deus na sua frente Quem é esse? Quem é capaz De te abater? Nenhum Nenhum Maria confiou Era mulher de fortaleza Maria é mulher de virtudes Irmãos Maria é mãe Educadora Educou Jesus E ela quer educar a minha e a você também Nesses tempos Para nós sermos cristãos Verdadeiros Autênticos O que é ser cristão, gente? Parece que ser cristão É aquele que vai na igreja Você concorda com isso? Tem muito cristão dentro de igreja Que não tem nada de cristão, viu? Não fala como Cristo falava Não vive como Cristo vivia E viveu Não ama como Cristo amou Não pensa como Cristo pensa Ser cristão Ser cristão É ser semelhante A Cristo E Maria é nosso educador É essa festa Para nos auxiliar Para nos ensinar Irmãos Nós precisamos Nós precisamos ter fé Não somente ter fé Mas ser pessoa de fé Você sabe o que é gulho? Sabe? De pouca fé Não podemos ser gulho De pouca fé Nós temos que ser homens e mulheres De fé Venham ter dificuldades Sim ou não? Venham ter provações Às vezes nós estamos oprimidos Não estamos? Às vezes a gente tem pesadinha Com as contas para pagar Tem? Precisamos ter virtudes Fortaleza A minha fortaleza Eu estou trabalhando Eu estou trabalhando Eu estou ralando Deus vai me honrar Deus vai abrir as portas Que eu preciso Porque a minha força Não assina Mas é necessário Para eu ter prudência Ela não é Eu creio em Deus Deus vai me honrar Mas se eu for lá Nas casas de Bahia E comprar Todos os móveis Novos para a minha casa Eu estou tendo prudência Sim ou não? Não Prudência Fala assim Eu quero ser prudente Meu Deus Fazer a coisa certa E do jeito certo E na hora certa Me dar prudência Jesus É isso Prudência é fazer a coisa certa Do jeito certo Tudo certo Se tiver difícil Pense pensando Me ajuda Dá a força Dessa virtude Senhor Dessa graça Irmãos Sabe por que Jesus Sabe por que Deus Salvou Maria Também Na sua missão Porque ela não Morou Porque ela era rápida Em agradecer Meu Deus Eu te louvo Porque o Senhor está comigo Ela disse sim E aí E aí E aí Hoje Ela disse A sua filha Está grávida Seis meses Geridosa O que ela fez? Se apressou Fez suas marcas e óculos E lá das montanhas Para quê? Para servir A sua filha Isabel Está vendo aí Onde Jesus Entendeu Que Ele veio Para servir E não Para ser servido Desde a barriga Da mãe dele Ela já estava ensinando Eu estou esperando Salvador Todo mundo vem Que me dá uva Me dá Um pouco de chocolate Me dá um soquinho De laranja Eu sou a mãe de Salvador Eu sou a rainha Ela podia muito bem falar Eu tenho reino da barriga Não podia? Sim ou não? Podia? Mas o que ela fez? Pegou sua trouxinha E foi lá Na sua previsão Para servir Jesus falou Para os discípulos Quem quer ser grande No meio de Deus É aquele que mais serviu Esse que vai ser grande Aprendeu com quem? Hã? Com a mãe? Gente Muito mais do que a gente Fala dos nossos filhos Vai para a patequese Vai para a missa Vai para o putijoles Aí não vai não Não vai ficar lá Só não vai Ele vai falar Mas se o Senhor não vai O que acabou? Muito mais do que a gente Fala do nosso filho Ponto de Deus É aquilo que a gente Vive E ele Vem Ele testemunha Vem Não vai é o que eu falo Para ele Todo dia É aquilo que eu faço Irmãos Nessa hora O que nós vamos recorrer? A temperança A prudência As virtudes E eu falo para você Virtude Tem auxílio Da graça De Deus Sim Mas a virtude É esforço É força interior É errando É caindo e levantando Senhor Eu errei agora Saí Jesus Me perdoa Eu não queria ter falado Nessa hora No trânsito Sabe Eu falei agora Ou sim Fiz o sinal da cruz Aqui na minha boca Perdoa Jesus E você vai exercitando isso Te fechou Segura Respira Vem Espira Óbvio Me ajuda Ensina Vem meu auxílio Santa Mãe de Deus Joga aí por nós Virtude É exercitar Exercício É todo dia Você falou Na lágrima que magraou alguém Você foi bruto Você foi grosso Você falou Sem pensar Saiu Pense Naquilo que falou Medita Se coloca no lugar da pessoa Sabe há algum ponto A gente aprendeu a ser pessoa de virtude Se coloca no lugar do outro É batata Não é? É batata Nossa Se eu tivesse Se essa pessoa tivesse falado isso Para mim Como eu ia receber isso? Como eu ia ser? Se colocar no lugar do outro Nossa Senhora A jovem Maria Aquilo que ela conhecia Da palavra de Deus Ela meditava A gente tem um termo Uma expressão que a gente usa Que é ruminar Vocês sabem Que é ruminar Não sabe? Quem sabe? Isso Muita gente sabe A vaquinha vai lá Toma grana Né? Pega E vai Mastiga 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 o mar Vai mastigando Né? É assim que ele tem que fazer Com a palavra de Deus Seria um trechinho Da palavra de Deus Mastiga Mastiga E pensa aqui Se coloca naquela situação Para você ver Escuta Deus Falar para você aqui Traz isso para a sua vida Mastiga Mastiga E pensa Você vem do de manhã É chego no tal você, pensa naquilo de novo vai pensando, vai combinando antes de dormir você vai lá para aquela mesma palavra minha tia, pense faz uma oração em cima daquela palavra, o Senhor me ensina o Senhor me ajuda nessa graça de viver, esse que o Senhor está pedindo irmãos a palavra de Deus é luz para nós para mim, se Maria deu passos firmes para cumprir a missão dela é porque ela conhecia a palavra de Deus e a palavra de Deus era luz para o caminho dela, ela conhecia as promessas, sabia que Deus era o Deus fiel, era o Senhor dos senhores era o Deus de promessa era o Deus de amor era o Deus que trocava o Egito com cada um dos seus filhos ela conhecia Deus ela conhecia Deus na sua essência quando o anjo visitou Maria falou ah, cheio de graça o Senhor é contigo não tenha medo você vai ser mãe do filho de Deus você sabia que até ali nós não sabíamos que Deus era pai? por quê? porque o filho era o verbo desde a criação do mundo a gente sabe que o Espírito Santo pairava sobre as águas e o verbo, né? e era Jesus que já estava com o pai e o pai proclamou faça-se a terra Deus criador mas ele era Deus criador quando o anjo Gabriel anunciou Maria que ela seria mãe do filho de Deus opa se tem um filho aí então existe um pai Deus a partir de então não seria só o criador ele seria pai seria pai até esse momento do anúncio da encarnação do filho de Deus Deus era o criador mas a partir dali meu irmão e minha irmã nós temos um pai, né? foi através de uma simples criatura foi através de Maria que Deus revelou que ele era brindade que ele era pai que através do Espírito Santo que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que dá a vida e traz a vida que gerou a vida no verbo o filho de Deus no verbo e de Maria gente olha que carinho de Deus para Nossa Senhora nós temos um pai Jesus é o filho de Deus e é o Espírito Santo que gerou no vento de Maria eu tenho certeza que Jesus parecia com Nossa Senhora você tem certeza? o seu filho se você é mãe se você é pai parece um pouquinho um pai parece um pouquinho para a mãe, né? às vezes é a cara da mãe às vezes é a cara do pai mas geralmente é isso que eu digo a Virgem Maria era a cara Jesus era a cara da Virgem Maria porque toda genética de Jesus é de Maria por isso irmãos que diante da cruz Nossa Senhora podia falar para ele caro da minha carne posse os meus ossos Mãe e Filho de Deus Mãe e Filho de Deus nessa hora imagina eu me imagino às vezes Mãe quando eu assisto aquele filme da Paixão de Cristo eu me coloco no lugar de Nossa Senhora penso tanto que eu choro eu tenho ideia gente você não tem ideia que sofrimento quando o Filho da gente ganha nos joelhos a sangue a gente olha a mulher pensa mulher de virtude a minha força está no Senhor você veio para salvar a humanidade meu filho se eu pudesse eu troco ela para você mas essa missão é sua com o motivo estou aqui de pé conta comigo olhava para Jesus fortalecendo ele estou para você ser bem meu filho estou contigo conta comigo mulher forte Nossa Senhora era frágil não a Virgem Maria e meus irmãos iluminavam a palavra de Deus e diferente dos fariseus daquela época enchia a cabeça de conhecimento sabia tudo das escrituras para não colocar nada em prática servia só para se encher para se enchar para virar deuses do conhecimento fariseus fariseus Jesus falou para eles Nossa Senhora é diferente a Virgem Maria conhecia a palavra de Deus ouvia o que Deus falava no seu coração colocava em prática meditava iluminava e isso ia fazendo dela cada vez mais uma mulher de sabedoria sabedoria é tão bom você conversar com alguém que tem sabedoria não é? traz luz ilumina o nosso coração às vezes é uma palavra simples que a pessoa te fala às vezes falando português errado mal dizido né? mal dizido às vezes não está falando direito mas te dá uma palavra você não não tinha pensado nisso sabedoria a gente vê isso muito nos nossos avós os anciãos as pessoas mais vividas já caiu demais né? já caiu demais aprendeu com as experiências irmãos mas marinas com a juventude ela não perdeu tempo não ela trazia para a vida dela ela colocava em prática e ela ensinava com o seu filho Jesus ela ensinava temperança é uma virtude no nome de ela fala temperança tempero quem gosta de cozinhar hoje eu fiz uma carinha com bolo gente não ficou gostoso pão alho cebolo sal né? que beijinho tempero às vezes só fica sem graça por quê? falta temperança às vezes você está com sal demais às vezes você está com sal de membros o que Jesus falou que nós somos sal e luz nesse mundo para que o sal serve se não for para salgar se não estiver salgando joga fora não serve para nada buscar temperança na nossa vida usar de tudo de tudo que a gente tem da comida das coisas do dinheiro sabe? é com tempero com moderação nem de mais e nem de menos é que lido quando Jesus foi provocado quando Jesus era colocado assim contra a parede você exige Jesus levantar a voz uma vez para eles brigar e falar assim não espera aí que eu sou filho de Deus não na temperança na sabedoria ele dá uma resposta temperança justiça vira para o nome que é que é que é justiça de novo vem forte vai justiça justiça o que é justiça? vocês sabem? a gente pensa em justiça sempre quando alguém tragédia ou seja tem que ter justiça tem que pôr os políticos na cadeia que roubou tem que fazer isso justiça e a gente põe a justiça só lá para a justiça só para o juiz não é? só para os doutores o povo da lei e vamos a justiça é para o nosso cotidiano dá a Deus é de Deus dá para o irmão que é devido o irmão respeitar o direito do fazer o meu dever ser uma pessoa justa justiça nossa senhora é glória de virtudes ela vivia a justiça ela fazia o seu dever vamos trazer isso para a nossa vida vamos trazer isso para o nosso cotidiano um dia esses dias eu recebi uma mensagem do meu no celular no whatsapp né de uma frase do nosso querido e saudoso padre Léo ele falava assim e a gente pode até pensar nas nossas ações ah eu vou falar isso eu vou fazer rir não mas se a pessoa eu vou agir assim eu vou agir assado não o meu chefe eu vou fazer assim a gente pode até planejar as nossas ações mas são as nossas reações que vão falar quem a gente é de verdade como que eu reajo nas circunstâncias como que eu vou reagir se a pessoa pisar no meu carro eu vou pisar no meu pé como que eu vou agir como que eu vou reagir a isso é aí que a pessoa precisa saber quem que eu sou de verdade é aí que eu me mostro quem que eu sou se nós somos homens e mulheres virtuosos homens e mulheres de virtude nós vamos dar testemunho de verdadeiros cristãos nós vamos dar testemunho de homens e mulheres de fé e tudo que está a nós ao redor vai ser transformado você crê nisso? sim ou não? sim estão proclamando comigo eu creio Jesus eu creio e tudo pode ser transformado eu creio Jesus por menor que seja o meu testemunho o meu exemplo mas o Senhor gosta dos pequenos isso eu tenho uma preferência para os simples para os pobres para os pequenos e eu sou Jesus eu dependo de ti Senhor eu dependo da tua graça Senhor amém amém Maria aceitou a missão de Deus educou Jesus e ensinou-lhe até mesmo cuidar das suas emoções e o irmão Jesus e o irmão Jesus foi humilhado não foi? sim ou não? sim ele foi humilhado quem gosta de ser humilhado? levanta a mão ah, mas é bom demais não? é bom? sério? é ouvido, não é? ser humilhado nossa senhora ensinou Jesus a proteger as emoções e ela falava assim para ele meu filho a pessoa só vai te dar o que ela tem se ela te ofender não tem dinheiro é o que ela tem que te dar culpa não fica tranquilo não deixa nada de ver a sua paz ela só dá o que ela tem pensa se você vivesse a sua vida com essa consciência não? é bom você está me dando o que ele tem? se eu vou ter misericórdia dele ou Jesus cuida dessa pessoa segundo o conceito de nossa senhora ensinada por Jesus você pode até desejar meu filho alguma coisa de alguém mas não espera não não crie expectativa demais não você pode até desejar que você reconheça que você curou que você está fazendo a sua missão mas não fica esperando não imagina se a gente perdesse a nossa vida sem criar expectativa sem exigir muito dos outros hoje em dia viver com mais paz não é? sim ou não? Jesus tivesse esse pensamento eu até espero que esse discípulo que seja fiel a mim mas o cara cantou três vezes e o outro já me negou amém eu desejo desejar que ele fosse fiel mas não vou esperar não porque Deus Jesus meus irmãos quando ele se tornou homem ele deixou a natureza de vida dele eu não quis depender do poder dele ele quis experimentar a nossa natureza nossa fraqueza nossa dor exceto no pecado exceto no pecado terceira coisa que nosso céu ensinou pra Jesus qual foi a primeira? a gente só dá o que a gente tem segunda coisa não espera de ninguém não crie expectativa e a terceira coisa não exija dos outros não exija olha pro limite da pessoa olha pra sua situação se coloque no lugar dele irmãos nós precisamos trabalhar a nossa humanidade nós devemos ser pessoas de fé de oração de louvor de clamor ser o servo de Deus precisamos nós temos que trabalhar com a nossa humanidade sabe por quê? o que a gente quer acabar? nós queremos começar onde os santos terminaram ai eu quero ter a ternura de Santa Teresina ai mas eu quero ter a nobreza de São Francisco ai mas eu quero ter a fidelidade de São Sebastião não podemos nos repetir pra ser de Deus pra ser homens e mulheres ricosos é sua alma é força interior é decisão é esforço eu quero falar com você nesse momento pra gente rezar nossa senhora nossa senhora quer te ensinar como ele ensinou Jesus nossa senhora quer te educar como ele ensinou Jesus para nós sermos homens e mulheres virtuosos homens e mulheres de fé homens e mulheres cheios da graça de Deus você tem essa realidade pra você? de verdade? você paga o preço? você aceita correr o risco? sim? tem gente que respondeu assim meio pé atrás não então aí vamos ficar de tempo eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e fazer a sua oração pessoal depois de tudo aquilo que você ouviu ouviu nesse momento de partida eu quis partilhar um pouquinho dessa experiência um pouquinho da pessoa tão especial que é a Regina vai falando pra nossa senhora onde você está mais fraco está sentindo mais limitado é na virtude da prudência é na temperança é na justiça é na fortaleza ou é na fé a sua fé está pequena a sua fé está fraca está desnudrida está precisando do alimento da palavra pede pra nossa senhora agora vai ouvir dessa música vai fazer da sua oração vai entregar o seu coração agora nas mãos de Maria porque como ela voltou como ela formou Jesus ela quer formar você ela quer educar você para que você seja um cristão para que você seja a luz do mundo para que você seja sal olha olha sinta essa paz Como a tua casa Como a tua casa Como a criança Como a criança Entre a vida O meu é a sua dor E a tua sua mão Assume, agora, dama a voz Minha mãe é a Virgem Maria Amém, mãe Minha mãe é a Virgem Maria 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 Minha mãe, minha mãe, minha mãe é a vizinaria. 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 Nossa Senhora, ama-me. Muito mais do que corrigir Jesus quando Ele sumiu. Ela amou. Ela o acolheu. Ela o entendeu. Uma das vezes agora que eu vou assinando para eu compreendido como filho. Eu peço a Nossa Senhora agora que te acorde. Que te entenda. Que te perdoe. Que te ama. E eu quero te convidar também. Perdoe a sua mãe. As vezes que ela não foi justa. As vezes que ela não teve temperança. As vezes que ela te deu um castigo bruto. Bruto. Foi uma violência para você. As vezes que ela falou palavras malditas. Você é inútil. Você não serve para nada. Em nome de Jesus. Seja melhorado. Ó minha alma. Retorna a tua paz. Retorna a tua paz. Como criança. Se torna como criança na presença de nosso Senhor. Avança. Bem tranquila. Minha mãe. Vem aqui, Jai Maria. Minha mãe. É a Virgem de Maria. É a Virgem de Maria. Craiba e abraçar. Craiba e abraçar. Vem com a alma. Vem comigo. Me acalmar Me acalmar Me ensinar Me ensinar Me educar Me informar Me formar Me amar Me amar Te convidar Olha o livro que é a imagem de Nossa Senhora que está a esquerda de nós e faz a sua oração agora e ensinar este momento Senhor, como filho de Nossa Senhora agora se você quiser se entregando a ela pedindo que ela te ensina que ela te conta que ela te ajude que ela ensina as palavras certas que ela te ajude no seu temperamento que ela te ajude a você conhecer mais o Deus a fazer ao contrário de Deus em todas as coisas a ser um homem ou mulher que agrada a Deus que chamou a atenção de Deus que chama a atenção de Deus Mãezinho recebe nosso coração recebe nossa vida nesse momento como filhos como filhos de Deus nos educa nos educa Mãe nos forma nos ensina como o Senhor ensinou Jesus a ser misericordioso a ser glorioso a ser paciente a ser amoroso a não ter medo a confiar a esperar a ser o que Ele tinha em ser obrigada nós contamos com o Senhor nós contamos com a sua ajuda nós contamos com a sua presença segura com o Senhor nos fundos no caminho amém abre viremos com arorna Yes invés 감사합니다 com o Senhor Cambia Obrigado.